Fala aí galera, eu tô aqui com o Moto G4, vocês podem ver, não é o Moto G4, é o Moto G04, procedimento Hard Reset. Pra isso vocês vão segurar Volume+, Power, ele tá desligado, segurou os dois juntos, apareceu o M da Motorola, solta o Power, continua segurando o Volume+, ele vai direto na tela de Recovery. Teve gente que passou pra gente que não entrou diretamente nessa tela, se o seu não entrar direto nessa tela, desloca no Volume até a opção Recovery Mode, confirma no Power, depois sim entra nessa tela, alguns entram diretamente aqui, outros não, coloca aí embaixo se o seu entrou direto aqui ou não. Desloca até a opção WIP Data Factor Reset, confirma no Power. Lembrando, fez o Hard Reset e vai apagar todo o conteúdo do celular, não tem como você voltar atrás depois, depois você só vai conseguir recuperar o que tem na sua conta Google, o conteúdo do celular será removido. Seu Moto G04 tá lento, tá pesado, tá travando, faz esse procedimento que ele vai melhorar muito e você vai ver a diferença. Nesse aqui eu não vou fazer, só tô fazendo junto com vocês pra vocês verem certinho, desloca no Volume, confirma Factory Data Reset, Colocou Factory Data Reset, confirma no Power, coloca aí quanto tempo o seu levou, depois Reboot System Now, o telefone vai ligar como DeFabrica. Coloca aí embaixo também se o seu demorou muito ou não. Valeu galera, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever e dar o like, sem prejuízo a fazer mais vídeos futuramente, e logo logo a gente vai estar com o curso disponível à venda na descrição de todos os vídeos. Tchau, tchau.